E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, olha isso, saiu a atualização de Halloween, vamos ver aqui pessoal, eu sei que tem gente que já postou o vídeo, mas tem muita gente que ainda não viu, entendeu? Vão receber a notificação desse vídeo aqui, vão correndo lá pra baixar, vamos botar aqui ler mais aqui, vamos ver qual é a versão aqui embaixo aqui, vocês terão uma ideia, mas antes galera, se inscreve aí no canal, deixa o like tá, você que não é inscrito, e vê o sininho, olha isso aí ó, versão 1.6.5, beleza? É a versão Halloween aí que saiu aí, vamos ler aqui as novidades, é como uma aura sinistra que lhe damos os parabéns neste dia das bruxas, preparamos algo muito especial pra vocês, beleza, vamos lá, agora você pode plantar abóboras nas hortas e preparar uma deliciosa, uma deliciosa sopa, tipo aquela cenoura, você se prepara aquela sopa, aquele pratinho de sopa lá de cenoura, beleza? Haverá objetos especiais no jogo, você poderá trocá-lo por troféus horrendos da ocasião, aí a gente vai ter que ver que eu vou fazer uma gameplay depois de tudo, essa aqui eu tô trazendo rapidão pra vocês, vai ser um videozinho curto, eu sei que vocês não curtem, muito vídeo curto aqui no canal, mas depois eu vou trazer pra vocês jogando, mostrando uma gameplay como funcionam as coisas, beleza? Você deve encontrar o cemitério, e lá algo interessante, você escavar nos túmulos, vamos ter que escavar algumas coisas no túmulo lá, e a gente vai ver o que tem lá, deve ser alguns itens lá, quem sabe motor, peça de moto, é pra vocês completarem a moto de vocês quem não tem, beleza? Durante a ocasião, o vendedor visitará duas vezes, olha aí só, o vendedor vai trazer coisas novas pra gente, tá? Olha galera, eu tô ansioso já pra fazer a gameplay, mas eu vou encerrar o vídeo aqui, assiste geral, compartilha com o amigo de vocês, compartilha no Face, no Twitter, onde puder, compartilha aí, pra geral baixar logo essa atualização, beleza? Então vamos que vamos, tamo junto, abração, fui!